Novamente com o Salatinha Marinho, chegou o grande dia em Salada, como é que é a expectativa? Hoje você sai nessa caminhada longa até a cidade de São Paulo. Graças a Deus chegou o grande dia. A gente teve que adiar de ontem para hoje, né, por conta da logística, mas graças a Deus agora é que nem diz o outro, é partir, né, com Deus no comando e vencer mais essa etapa que eu sei que é arda, mas com a ajuda de Deus e de todos os amigos, né, seja ele do mais simples a vocês da imprensa, a gente agradece o apoio. Olha, a gente fez uma matemática, né, mas a matemática é exata, mas a caminhada pode não ser, por quê? Posso fazer antes, posso fazer depois, mas a gente está pretendendo aí de 28 a 30 dias para chegar lá e depois de 28 a 30 dias para retornar. Mas, de acordo com a logística, pode ter aquele prolongamento que eu venho falando, né, que vai ser a tentativa da quebra de recorde de Matheus Coutinho, de 7.193 quilômetros, que ele marcou lá no ano de 2004. Olha, foi 110 dias de treinamento, né, e um dia de simulação. Esse dia de simulação a gente fez 80 quilômetros, né, em 12 horas e meia. Graças a Deus, perfeito, saúde boa, não senti nenhuma câimbra e, graças a Deus, estou pronto. Estou firme, estou confiante e sei que vou sair vitorioso. Não sou eu, mas quando a gente chegar, a Associação Desportiva Cultural e de Futebol de Base Pé de Anjo, juntamente com os jovens, os adolescentes e as crianças que lá vão fazer parte, vai também ser vencedor. Muito bem, então a gente parabeniza pelo seu projeto, a gente deseja sucesso e tenho certeza que em breve a gente vai estar aqui de volta na sua chegada, se lhe recepcionando aqui na cidade de Jacobino. Ah, com certeza, com Deus no comando, eu tenho certeza que a gente vai se dar bem. Eu só quero aqui fazer um agradecimento, em especial, depois a gente fará a quem nos ajudou, eu digo, que nos ajudou financeiramente para que isso acontecesse e logisticamente. E também são três entidades que vão nos ajudar, vão nos dar a segurança, aquela sensação de segurança e se necessário for, a gente vai estar pronto a nos chamar, que é a gloriosa Polícia Militar do Estado da Bahia, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. Fora disso, eu só quero agora agradecer as outras pessoas, no momento certo, na hora certa, para que nenhum fiquem de fora, para a gente não ser injusto com aquele que nos ajudou e a gente esquecer de falar. Então, no momento, eu só quero agradecer agora até essas três entidades, que é a Polícia Civil da Bahia, que vai nos dar o apoio, que a gente já entrou com esse ofício muitos dias atrás, uns 40 dias atrás, a Polícia Militar da Bahia e a Polícia Rodoviária Federal. Com imagens de Luiz Jesus e Jair Tomota, por Rota da Notícia.